Os óleos essenciais, eles são extratos concentrados dessa planta que foi extraído através ou da casca, ou da flor, ou do caule. São extratos concentrados dessa planta, são extratos extremamente voláteis e que têm os seus componentes químicos que penetram, que caem na nossa corrente sanguínea através do nosso sistema límbico. Então, a gente inala, a mucosinha do nariz é extremamente vascularizada, vai lá para os cílios olfatórios, vai para o sistema nervoso central e cai no nosso sistema límbico, que é esse conjunto todo do sistema olfatório. De 2 a 5 minutos, nós já temos esse óleo essencial na corrente sanguínea, por isso que o efeito dele é muito rápido.